O Brasil RS hoje está conquistando Monte Bonito, um lugar de grandes belezas naturais, uma culinária colonial imperdível e muita hospitalidade. Pouco importa onde nasci, busquei rumo e me perdi, querência, minha querência, desde então me chamo ausência, porque me apartei de ti. O Brasil RS foi recebido aqui na pousada do monte com muita hospitalidade e a partir daqui vamos conhecer o roteiro Pelotas Colonial. Mas me sentia distante daquilo que procurava. Quem vira mundo não para, nem tampouco desanima. O Brasil RS vai experimentar agora o sabor da colônia Grupelli, uma região fortemente marcada pelas etnias alemã e italiana e com muita influência francesa. A colônia Grupelli conta com um fluxo bastante interessante de visitantes, turistas que buscam, além das delícias e especialidades do local, o contato com a natureza. O Museu Grupelli oferece ao visitante a possibilidade de entrar um pouco na história de quem fez acontecer esta localidade. Fui vendo na diferença entre passado e presente, que a lembrança de um ausente tem mais força que a presença. O restaurante Grupelli preparou exclusivamente para o Brasil RS um dos grandes atrativos turísticos desta região, um café colonial. E adivinha só o que eu vou fazer agora. Música Estamos nos aventurando pelas belas e rústicas paisagens da Cachoeira do Arco-Íris. Aqui, a força das quedas d'água, as pedras e as frondosas árvores nos fazem sentir apenas humanos. Música 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 Aqui, na verdade, tudo convida ao descanso e ao aconchego. Então, é o que eu vou fazer agora, esperando o próximo dia do roteiro, que começa daqui a pouco. Música Música O Brasil RS está amanhecendo aqui em Monte Bonito e valeu a pena esperar tanto, porque este amanhecer está lindo. Música 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 Gastei meus dias pelas invernadas Passou a vida sem eu me dar por conta Restou-me o rumo da última estrada Que me leva aonde o cruzeiro aponta Sonhei um rancho com a morena Na lida bruta de arrucinar podros Porém assim inverteu caminhos E hoje os rumos que tenho são outros Então não levem por esses novembros Flores e adornos a uma cruz de campo Pois quero ser na constelação Essas estrelas que remendam cantos Aqui na cantina do sítio Águas Claras É possível degustar tudo o que eles produzem Nesta pequena propriedade Cuida só, vai desde o chá Eles tem aqui seco o hibiscus Que eles transformam também em geleia Que eu já provei Vinho de laranja Suco de uva maravilhoso Uma delícia Doce de laranjinha Eles transformam esta laranjinha Num doce cheiroso e maravilhoso Tem licor de jabuticaba Tem licor de bergamota E licor de sálvia Olha que diferente Quer dizer, nesta propriedade aqui Tudo vira mágica É uma delícia Deixar vocês conferirem aí Trago de alento Essa esperança Pra quando A morte me pôr O suvel De ir pra junto Das cinco estrelas